Salve, guys! Bem-vindos de volta ao nosso canal Investidores da XRP. Por favor, não fiquem bravos, não se estresse que esse vídeo aqui é meio que pra vocês e não é pra vocês. A grande narrativa da XRP era seu Swift, o meio de pagamento global que integraria vários bancos dentro de um único ecossistema. Mas a grande questão é por que eles não escolheram a XRP ou o sistema Ripple e lançaram um teste com a Chainlink encabeçando essa ligação. Será que é porque a Chainlink atende mais que a XRP, que a Ripple? No final do vídeo aqui eu vou deixar pra vocês um documento onde você pode parar. São 22 páginas que mostram todos os ensaios e com certeza o Swift vai estar usando a Chainlink como ligação para os bancos e já foi utilizada até pra testes. Ou seja, desbancando aquela ideia e aquela bandeira que a XRP e a Ripple trazia como meio de pagamento. Mas não fiquem bravos que vocês sabem que eu sempre trago vídeo pra vocês. Se vocês entenderem esse conteúdo aí e acharem interessante, convido vocês a se inscrever no canal porque aqui sempre que você acorda vai ter vídeo pra você durante vários dias. Você não vai precisar ficar uma hora, duas horas assistindo uma live pra ter o melhor conteúdo e as melhores informações aqui. Dê seu like aí e vamos abrir aqui. Pessoal, são exatamente meia-noite do dia 1º de setembro. Trago informações relevantes pra você. Matéria de Cássico Som, onde o Swift usa Chainlink em plataforma que pode integrar o Drex do Banco Central do Brasil com qualquer CBDC e blockchain do mundo. Não temos somente essa notícia. Eu já tenho um outro vídeo também do Swift Global utilizando também um projeto, a Chainlink, como infraestrutura pra essa ligação, não utilizando o Ripple e muito menos o Token XRP. Olha que interessante. A Swift realizou testes usando a Chainlink em plataforma que tem o potencial de integrar o Drex, a moeda de Banco Central do Brasil com qualquer CBDC do mundo. Ou seja, trazendo uma usabilidade bem interessante e agregando valor pra Chainlink no futuro. Ou seja, quando eu olho Chainlink figurando a 5 dólares e 92, não tem como eu não dizer, não é dica de investimento, mas eu vejo um enorme potencial de maximizar o investimento pro próximo ciclo. A Swift divulgou nesta quinta-feira 31 os resultados de uma nova série de testes usando a Chainlink e que tem o potencial de integrar o Drex, a moeda de Banco Central do Brasil com qualquer CBDC do mundo. Pessoal, isso é muito interessante. Porque vamos cogitar a hipótese. Se a Chainlink consegue fazer essa integração e tá dando certo com o CBDC, falta isso aqui pra ela completar a maior lacuna do mundo de criptomoedas, que é a integração em várias blockchains. É você conseguir utilizar a DeFi sem mudar a rede, num ecossistema comum, sem saber se você está na BNB, na Ethereum, na Avax, na Polygon, trazendo um ecossistema englobado tudo dentro do mundo. Esse é um trilema, um problema grande que muitas blockchains tentam resolver e somente a Chainlink tá saindo na frente. Temos Polkadot, mas ela tá um pouco atrasada. Já temos a Chainlink sendo utilizada, pelo menos na CBDC. Esses testes foram realizados no Swift e o Swift colaborou com várias instituições financeiras, incluindo Austrália, Nova Zelândia Group Limited, BNP Paribas, Melton, Clareton, Lloyds, Pix, Depositors, Trust, Corporação de Compensação. Vários bancos integrados utilizando a Chainlink como estrutura. Isso aí já desperta o olho dos Venture Captors e grandes investidores pra Chainlink, porque eles estão vendo que a Chainlink tá fazendo uma agregação e trazendo realmente valor pro ecossistema cripto e pro ecossistema tradicional e melhor integrando os bancos tradicionais com segurança. Nos testes, segundo a Swift, a Chainlink foi usada como uma camada de abstração corporativa pra conectar a rede Swift à rede da Ethereum. Cepolha! Olha que louco, pessoal! O Swift se conectando à rede Ethereum. Enquanto o Cross-Chain Interoperability Protocol, o CCIP, uma atualização da Chainlink que eu trouxe vídeos pra vocês, permitiu uma interoperabilidade completa entre as blockchains de origem e destino. Segundo divulgou o Swift, os testes mostraram que a aplicação permite uma escalabilidade e conexão com vários tipos de blockchain. Então podemos ir pra Polygon, pra outros ecossistemas, e também quais são os requisitos técnicos e de negócio para integrar com blockchain comerciais e públicos. Os experimentos também exploraram o valor de um protocolo de interoperabilidade blockchain para transferência segura de dados entre sistema existente e um número potencialmente limitado de blockchain, destacou o comunicado oficial da Swift. Agora eu pergunto a vocês, qual é a chance? Qual é a chance? Real. Sejam realistas, porque aqui no canal eu gosto de trazer informações interessantes pra vocês. Do Swift, deixar de usar Chainlink pra testar com a Ripple. Não tem chance, pessoal. Se deu tão certo, se ela tem os protocolos de CCP que a Ripple ainda não desenvolveu esse conjunto de ferramentas, por que retroceder? Durante os testes, foram realizadas diversas transferências de ativos tokenizados, entre carteiras na mesma blockchain, em diferentes blockchains públicas e entre blockchains públicas privadas. Para que a tokenização atinja o seu potencial, as instituições terão de ser capazes de se conectar com todo o ecossistema financeiro. Pra isso, temos o braço da Chainlink e também esse lanceio da blockchain, conseguir integrar todos os sistemas de blockchain em um só meio. Nossos experimentos demonstraram claramente que a infraestrutura Swift pode fornecer esse ponto central de conectividade, eliminando um enorme obstáculo no desenvolvimento e da tokenização e liberação de seu potencial. Resultados é o que importa quando falamos em teste e utilização de tokens e segurança de blockchain. Sobre os testes, Nigel Dobson, líder do portfólio de serviço bancário da ANZ, importante que eles deixaram um estudo embaixo de 22 páginas. Vocês podem vir, vou deixar o link na primeira descrição do vídeo, como sempre, pra vocês seguirem e verificarem esse documento. Peço a você também que se está chegando aqui e gosta de ter informação relevante, importante, pra guiar você na sua tese de investimento, vem pro nosso canal que aqui eu trago sempre informações pra vocês. Ele afirmou que a empresa está explorando ativamente o uso das redes descentralizadas e tokenização por meio de uma abordagem de teste e aprendizado, especialmente em mercados subatendidos, como a negociação de ativos baseados na natureza. Estabelecer a interoperabilidade entre a infraestrutura existente no mercado financeiro, esse é um ponto importante, conseguimos movimentar o mercado financeiro com segurança pra dentro da blockchain. Quando fazemos esse passo aqui, naturalmente vai abrir muitas portas. E protocolos, criptos, projetos que visam atender uma demanda, pessoal, serve como base de investimento na sua tese. Ou seja, na minha tese de investimento, a Chainlink se enquadra. Não agora como valor de token, porque o valor pra mim dela, no momento, não é o mais importante, porque eu sei que vai ter uma despeja de tokens pelos desenvolvedores pra desenvolver o projeto, mas é uma aposta pra longo prazo, aproveitando o remarketing, um preço que ainda ela pode cair mais. Tanto que você nota que a gente vai olhar no gráfico, ela não passa de 5 dólares pra baixo. Parece que ela atingiu uma laje ali, um platô que não cai dali. 5 dólares é o valor mais barato que você pode ver a Chainlink hoje e futuramente. Já Alien Pocket do BNB Paribas, outro banco, acrescentou que com o aumento do número de blockchains, a tarefa de conectar nossas plataformas técnicas tradicionais e garantir a interoperabilidade entre blockchains apresenta um desafio crescente que precisamos superar. E nesse sentido, o experimento, prestem atenção, demonstrou o potencial de alavancar a ampla conectividade já estabelecida com o Swift. O que ele quis dizer em poucas palavras? Cara, Kotop. Tipo assim, no meu linguajar, tá bom? Kotop é a integração da Chainlink junto com o ecossistema tradicional, precisamos refinar, mas tem ótimo potencial. Essa colaboração entre grandes instituições financeiras Swift e a Chainlink, não, Ripple, eu gosto de deixar bem claro, porque vocês têm que ter ciência da tese de investimento especulador que não tem problema. Mas quando você começa a ver que os grandes não estão utilizando em um cenário que ela deveria ser utilizada, que alguma coisa tem, pode continuar a sua especulação, mas tome cuidado. Evidenciou que a interoperabilidade entre várias blockchains é agora possível, com o mínimo recurso, conforme destacado por Serge Narov, cofundador da Chainlink. Então, se nós temos uma coisa funcional de interoperabilidade, que pode ser funcional, e se a gente tiver uma interoperabilidade de baixo custo entre blockchains, utilizando a Ethereum como principal para a DeFi e distribuindo ela toda, unindo uma liquidez, eu não sei onde que o mundo pode chegar. De verdade, isso me assusta, porque a Criptométrica cada vez vem se desenvolvendo mais, desde o primeiro dia que eu conheci, sempre estou aprendendo coisa nova. Além disso, se não bastasse, ele ressaltou que essa inovação se torna crucial para a próxima fase de adoção de ativos digitais em todo o sistema financeiro global. Quando falamos isso, estamos falando de escalabilidade. A partir desses experimentos, a indústria está cada vez mais preparada, sólida, para poder aproveitar os benefícios da interconexão de blockchains, e com certeza, a regulamentação vai dar uma aliviada, porque começamos a entender, e os grandes, principalmente bancos, começam a entender os poderes das blockchains, facilitando a evolução dos mercados de ativos tokenizados. Agora, lembra que eu falei que tinha um estudo? Antes, deixe seu like, se inscreva no canal, que você pode conferir um relatório completo dos testes feitos pelo Swift, onde utilizamos o Chainlink como base e não tivemos grandes gargalos. Ele é composto, pessoal, mais ou menos por 22 páginas. Você pode rolar aqui embaixo, expandir ele, e fazer a leitura dos resultados e dos reportes de agosto de 2023. Caso você tenha preguiça, não queira, comenta para mim, só se comentar, eu faço um compilado, trago, explicando para vocês o que ele diz. Já na capa, você vê a conexão de blockchains, o fragmento de overcomer dos tokens da SET, ou seja, dos ativos tokenizados, interabilidade do Swift, um experimento de conexão entre o público e o privado das blockchains network, ou seja, uma revolução está chegando. Chainlink se torna um player que eu gosto bastante, cada vez mais. Deixa eu abrir aqui para vocês. vamos colocar que ela teve uma queda normal, pessoal. Eu acredito que quedas são motivos de oportunidade. Estão vendo essa lateralização? Eu tenho uma pool rendendo ali com o Chainlink, o STT nesse range, vem me rendendo bem, e eu fico aqui acumulando Chainlinks enquanto o tempo vai passando. É dica de investimento? Não. Mas só para vocês entenderem, estou desde 2022, mais ou menos, final de 2022, para dezembro, mais de seis meses dentro dessa lateralização, que acredito ser o melhor ponto para você estar acumulando. Peço a você que se não for inscrito, se inscreva no canal. Se não souber nada sobre DeFi, convido você a vir para o canal e aprender, se tornando membro, para mim te trazer vários detalhes sobre como formar mercado e ter renda passiva todos os dias, tá bom? Ponto importante na descrição, NFT do canal, Crowd Project, Brasão, DeFi, onde você vai poder vir para a nossa comunidade e aprender todo dia sobre DeFi. Pessoal, vou deixar esses dois vídeos para você, acompanha comigo que tem bastante conteúdo para você se desenvolver nesse mercado, beleza? Tamo junto e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.